Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente começando uma aula dinâmica com o professor Marcos Veneli. Como vocês podem ver, ele já começou a fazer a tela, ele começou ali pelo fundo, colocou algumas folhas fantasmas e também o fundo de algumas folhas do primeiro plano e agora ele está indo para o sexto porque ele vai fazer para nós, ele fará para nós um sexto com rosas no melhor estilo de Katerine Klein, que nós admiramos bastante. Nesse momento o professor está ali com uma mistura de ocre, com um pouquinho de vermelho óxido, dando justamente o formato ali, as primeiras impressões no fundo do sexto. O professor fez o fundo ali da tela com pele, ocre, sombra natural, enfim. E agora ele está ali na composição do fundo do sexto. Nós estamos começando sempre as aulas de uma maneira mais dinâmica, por quê? É melhor assim você já começa absorvendo o conteúdo mais importante, afinal de contas nós temos vários vídeos aqui no canal, aonde você tem ali uma composição de fundo, composição de folhas fantasmas e folhas em primeiro plano, enfim. Então a gente deixou um pouco de lado essa parte do aprendizado e já foi direto para essa novidade, que é um sexto com rosas e o professor vai fazer rosas vermelhas e rosas cor de rosa. Muito bacana! E ali você já vê o professor investindo na base ali, onde a rosa está projetada sobre o sexto com uma cor mais escura para fazer o fundo, que é justamente o sépia com um pouco do vermelho óxido. Olha que bacana, pessoal! E nas partes mais claras ali o professor deixou sobrando um pouco do amarelo ocre. Você vê as pinceladas bem precisas ali. Lembrando que esse fundo está totalmente molhado, porque o professor acabou de fazê-lo, fez agora há pouco, e ele vai ali trabalhando o formatinho do sexto. Lembrando que esse é o sexto no estilo de Katerine Klein, que nós, tanto eu quanto o professor, admiramos muito o trabalho. Depois vocês dão uma procurada aí no Google, quem não conhece, sobre a Katerine. Vocês vão achar muitas, muitas referências aí para poder pintar composições de rosas, de todo sorte de flores, cestos, frutas, enfim. Uma pintora excepcional do início do século XX. Olha lá, fundo feito. O professor já deixou ali uma posição mais clara com o óculos. Legal, a pincelada no sentido ali de gangorra, sobe e desce, agora ele vai fazendo as impressões ali de formato do sexto. Que bacana, hein? Você olha assim no fundo, você vê pelas marcas do pincel, como que vai ficar mais ou menos a grade ali das palhas do sexto. Muito legal. Bacana, professor. Show de bola. Agora eu tinha quase... Agora vai na luz, né? Ah, tá. Você vai fazer o... E isso... Vai fazer ali de baixo para cima, que são ali as referências para depois trançar a palha no sexto. Olha que legal, galera. Aqueles filetinhos ali de palha, onde você... Galinhos, né? Não sei, alguma coisa assim. Onde você trança depois justamente o restante da palha. Muito bom, professor. A mistura ali é de ocre com o... Pele. Pele. Bacana. Ocre e pele. Show. Vocês podem ver que o compromisso do professor ali é deixar mais ou menos na mesma distância, né? Os risquinhos. Mas não há uma preocupação formal ali com a distância. Por quê? Porque é um sexto. E com o tempo ele sofre, a ação do tempo, algumas deformidades, enfim. Ele não precisa ser exatamente perfeito. Muito pelo contrário. Só precisa acompanhar as linhas. Beleza. O professor vai acompanhando ali, ó, o desenho do sexto, né? A perspectiva, digamos assim, do sexto. Então, ele começa reto, totalmente vertical aqui na frente. E conforme ele vai chegando para os lados, ele vai abrindo um pouco, porque o sexto é arredondado. Muito bom, professor. Muito bom. Agora, uma pequena sombra ali com sépia e um pouco do vermelho óxido. Olha que legal, galera. Já dando profundidade ali nas varetinhas que o professor acabou de colocar. Que bacana, hein? Esse é o tipo de coisa que eu já repeti aqui em alguns vídeos, que antigamente nós, nas revistas, nós colocávamos, né? Essas informações, mas de uma maneira estática, né? Você via lá só a mão do professor, enfim, a tinta na tela, mas você não via a coisa acontecendo. E hoje, através da internet, você consegue ver ali a coisa na íntegra. Pode revisitar o vídeo várias vezes, tirar várias dúvidas e também até calcular ali o peso da mão do professor em relação a isso. Agora o Veneri vai escurecendo um pouco mais ali a base e já vai dando uns formatinhos ali embaixo, um pouco mais soltos ali. Bacana. Show, hein? Olha que legal, galera. Ele está fazendo agora, ele está fundindo a parte de baixo do cesto com a mesa ali. Olha que legal. Através do sépia. Um pouco mais de sombra. Um pouco mais de sombra também. Legal, professor. Está colocando uma sombra ali embaixo do cesto. Isso faz com que o cesto passe a fazer parte ali do fundo da mesa ali ou do lugar onde ele está colocado. A gente faz muito isso em paisagem, né, galera? Lembra que eu falo que sempre nós temos que fazer com que a vegetação se encontre com o solo para ela não ficar suspensa. E é justamente o que o professor está fazendo aqui no cesto também. Olha que legal. Ele aproveita que o fundo está bem molhado e já vai fazendo essa junção aí da tinta. Já aproveita e puxa um pouco ali de sombra do cesto ali atrás também. Bem impressionista, bem solto. Muito legal. Muito legal. Bacana esse fundo aí, hein? Estou olhando aqui na câmera e já está ficando bem bacana. Na hora que trançar a palha aí vai ficar melhor ainda. Olha, o professor está lá procurando mais tinta, amarelo ocre e dali ocre. E agora nós vamos vir com as... Beleza. Vai vir com as palhas ali na horizontal, né? Isso. Galera, presta muita atenção agora no trançado que o professor vai fazer com o ocre e com pele. Olha a posição da pincelada, passou por cima de uma e parou na outra, está vendo? Aí ali ele passa e para na outra, ó. Ele vai intercalando uma a uma justamente para depois ele trabalhar o formato. Pode ver que a pincelada vai acompanhando o redondo ali do cesto. Ela vai acompanhando o formato do cesto arredondado ali. Para o professor escurecer um pouquinho mais, porque ali está na sombra, né? Então a intensidade de luz está nessas pinceladas aqui da frente. Olha como elas ficam mais soltas, mais leves ali no fundo. Que legal, hein? Que legal. E olha lá. Passa por cima de uma, pula a outra, passa por cima da outra e sucessivamente para dar o formato ali do cesto. Muito bom, professor. Como se fosse um tijolinho, né? Uns tijolinhos, né? Isso, boa ideia. Bem exemplificado. Os tijolinhos ali sobrepostos. Olha que bacana, galera. Ali já arredonda também, né? Por causa do formato do cesto. E ele já vai ficando com uma impressão ali legal, hein? Que bacana. Um pouco mais de luz ali, a mão bem leve. Lembrando que o professor está trabalhando com uma quantidade generosa de tinta. E que também ele está fazendo isso em uma tacada só. Então, como ele não deixou a parte secar, ele tem que usar o recurso de sobrepor ali bastante tinta e deixar a mão bem leve. Agora uma leve sombra ali na parte de baixo. Intercalando algumas falhas ali no pincel. Muito bom. Um pouquinho mais escuro ali. Depois tem a sombra das folhas que estão ali no primeiro plano. Olha que formato bacana, galera. Que simplicidade, né? Olha só. De quem conhece do assunto e sabe como que tem que intercalar as pinceladas para obter o efeito desejado. Isso é muito importante. O professor já escureceu mais um pouco ali. Show, hein? Que bacana. E você vê que não tem segredo, né? É técnica. Você vem ali numa sequência, faz o fundo. O fundo tem que estar bem feito, bem manchado, já com os contrastes e luz e de sombra. Depois o professor coloca ali os galinhos, né? Do cesto ali, os raminhos na vertical. Depois ele vem trabalhando, entre aspas, esses tijolinhos, que é a palha trançada na horizontal. E agora ele está trabalhando um pouco mais os contrastes ali de luz e de sombra. E você já vê um cesto surgindo aí diante dos seus olhos. Com bastante volume, arredondado, seguindo ali a perspectiva do desenho do cesto. Que na verdade não é uma coisa assim muito bem elaborada. É um cesto. Você faz ali o formato de um baldezinho. O que dá a noção, a profundidade, são as pinceladas no local certo. Agora um pouco de luz ali, nessa parte mais à frente, para dar um destaque. Nossa, eu estou olhando aqui na câmera, está ficando muito bom. O professor jogando luz ali nos locais certos. Agora só na rebarba ali das outras palhinhas ali na horizontal. Muito bacana. Hoje eu estou na minha zona de conforto. Estou apenas aqui narrando o vídeo do professor. Quem está trabalhando aqui de fato é ele. Opa, pinceladinhas diferentes ali, hein? Ó, sequenciais para dar um formatinho ali do acabamento do cesto. De leve, hein? Já fez um fundo, já está jogando uma luz. Show de bola. Show de bola. Eu que postei um vídeo novo de paisagem, vocês já devem ter visto. Quem não viu, acompanha aí depois, no final de semana. E agora o professor fazendo um arremate ali. E ali eu apresentei a Zoe para todos vocês, né? Muita gente está falando, quero ver a Zoe, quero ver a Zoe. Inclusive o professor pediu para ver a Zoe. Eu não vi. Não viu? Está no fim do vídeo. Você me sabotou, então. Você pede para colocar a Zoe no vídeo. Agora eu vou entregar ele aqui ao vivo, tá? Ele pede para colocar a Zoe no vídeo. Eu coloco a Zoe no fim do vídeo e ele não vê a Zoe. Que vergonha, Venélia. Olha, agora eu vou... Continua pintando, mas não vou falar mais nada. Vergonha para o Brasil. Você vê, se entregou ao vivo aqui, galera. Tudo bem que isso vai estar gravado para vocês. Mas o professor se entregou ao vivo. Então você faça a favor, Venélia. Assim, você como... Assim o vídeo inteiro. Como as outras... Isso. Como as outras pessoas... Os outros colegas que vão lá ver o vídeo. No finalzinho do vídeo, tá, pessoal? Da Primavera Cor-de-Rosa que o professor aqui humildemente fez. Está lá a Zoe. Apresentei a Zoe para vocês. Está ali nos 30 segundos finais. Para esse pessoalzinho que costuma pular vídeo, né? É, parece que o pessoal costuma pular vídeo, né, Marcos Venélia? Eu sei. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Os vídeos estão aqui justamente para isso, né? A gente vai, pula e volta e vê. Esse é o grande barato do YouTube e da tecnologia. A gente poder revisitar o vídeo várias vezes. Tirar dúvidas. Compartilhar, que é o mais importante. Aproveitando a deixa do professor que fica adiantando o vídeo. Né, professor? Eu vou pedir a todos aqui. Quem não estiver inscrito no canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho. Acompanhe o nosso trabalho. E o mais importante também, compartilhe com aquele colega que você sabe que gosta de pintura. Gosta de pintura por quê? Isso fortalece muito, muito, muito o nosso canal aqui no YouTube. E nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de forma inteiramente gratuita para vocês. Agora, galera, o professor pegou um pouco de vermelho chinês, um pouco de carmin e um pouquinho de branco. Ele está fazendo ali um rosa, mas é um rosa mais escuro, avermelhado, com carmin, vermelho chinês e branco. Que é justamente o fundo dessa rosa no estilo Katerine Klein. Por que estilo Katerine Klein? Depois que vocês procurarem, quem não conhece, aí no Google, vocês verão que são rosas assim, bem marcadas, com as pétalas bem definidas. A Katerine, ela tinha essa característica de fazer as folhas assim, com bastante contraste entre as pétalas de luz e de sombra. Os recortes assim, secos, então dava um formato bem interessante nas rosas e nos florais em geral, que ela sempre trabalhou. Então, o professor já tinha feito o risco ali e agora ele vem jogando as primeiras impressões de fundo. Lembrando, essa mistura é carmin, vermelho óxido, perdão, carmin, vermelho chinês e branco. E aí, no miolo, mais carmin, né? Mais um pouco do óxido. Ah, um pouco do óxido no miolo, beleza. Por que? Essas são as partes mais escuras, né? Agora ele investiu um pouco mais ali na parte escura também. Muito legal, professor. Show. Show, show, show. Vamos lá. Agora vermelho óxido com carmin, beleza. Ah, você vai lá no fundo da rosa que está lá virada, que vai ser uma rosa vermelha. O professor misturou ali um pouquinho só do vermelho óxido e bastante carmin. É uma rosa virada lá para o fundo e ela é uma rosa vermelha. Então nós teremos uma rosa cor de rosa aqui na frente, uma rosa vermelha virada lá no fundo e tem uma outra ali dentro do cesto que daqui a pouco o professor vai definir se irá fazer essa rosa vermelha ou cor de rosa. Olha que bacana, que interessante observar ali da maneira como o professor vai fazendo o fundo da rosa virada lá. Agora ele acrescentou um pouco de vermelho chinês. Muito bacana. E o guarda noturno vai passando aqui na rua. Beleza? Um momento para o guarda noturno. Já passou. Legal, professor. Já ficou bacana aqui no vídeo, hein? Vocês podem ver que o Venele está seguindo as orientações das rosas a Caterine. Lá vem o guarda noturno de novo. Aqui ele tem passado do outro lado da rua, ele voltou e passou para o lado de cá. E já deixou tudo ali num formatinho bem recortado. Bacana. E legal que ele já fez o fundo das folhas em primeiro plano. Aí depois ele vem na sequência e faz o fundo ali todo de uma vez. E o cesto que ele fez ali em poucos minutos, né? Sensacional. Sensacional. Essa vermelha também. Vai fazer vermelha também? Beleza. Carmin para a rosa que está lá dentro do cesto. Então, rosas mais escuras no fundo e rosa mais clara na frente. Ou seja, você vai obter um efeito de distanciamento desse primeiro elemento. Vocês vão ver que depois que a rosa cor de rosa estiver feita, a sensação é que ela vai estar saltando da tela. Tudo isso é técnica, tá galera? O professor coloca ela bem aqui na frente, por cima do cesto e faz a rosa mais clara. Automaticamente ela vai ficar projetada ali na tela. Muito legal. Muito bacana. E esse cesto aí, fala a verdade. Pontas pinceladas. O negócio já está pronto. Sensacional. Sensacional. Investindo ali um pouco mais no fundo, mais escuro ali na rosa vermelha. As duas estão viradas ali, né? Show. Essa está um pouquinho, mas para o lado está pôr. Legal. Agora o professor vai vir aqui na... Tem umas corzinhas. Ah, vai vir aqui na pétala também. Tá. Vai jogar uma nuance aí de... Tem uns amarelinhos. Amarelinhos na pétala. Beleza. A referência, a Caterine, ela usa... Ela faz algumas pétalas um pouco mais envelhecidas. Então o professor jogou um pouco de amarelo indiano ali e agora ele está recobrindo ali o fundo. Lembrando que isso é fundo, tá? Com a mistura de vermelho chinês, branco e carmim. Mas, ó, fica ali uma manchinha do amarelo indiano. É uma característica... Se vocês verem a pintura da Caterine Klein, ela faz muito isso. Ela coloca ali alguns elementos mais envelhecidos. Agora o professor adicionou bastante luz ali, bastante branco. Na mistura de vermelho chinês com carmim. Porque ele já vem fazendo o formato ali do copo da rosa, onde tem as pétalas sobrepostas. Acrescentou um pouquinho de alaranjado cádimo ali também. Show, hein? Ó, pequenas pinceladas ali no miolo, no núcleo da rosa. Bacana. Estilo Caterine mesmo, bem solta e bem marcada. Já pelo fundo a gente vai ver que o negócio vai ficar bom, né? Quem está acompanhando o vídeo aqui na íntegra e que não fica pulando que nem o professor, né? Que o professor pulou o meu próprio vídeo. O vídeo do parceiro dele de canal, que ele pediu para ver as oi. O legal dele é que ele se entrega, então está tudo bem. Ó, agora ele jogou um pouco mais de laranja. Então, vocês podem observar que o fundo da rosa, cor de rosa, entram várias tintas e várias composições. Isso é muito importante. Então, você não vai trabalhar duas cores ou uma só. Você vai trabalhar várias para obter os efeitos desejados depois. Que bacana, hein? Olha isso. Show de bola. Muito bom, senhor Marcos Veneli. Então, vocês acompanhem o vídeo na íntegra. Depois, se quiser, pode adiantar, tá? E compartilhem com os seus amigos. Não esqueçam de compartilhar os nossos vídeos. Pode compartilhar no WhatsApp. Pode compartilhar no Facebook. Pode compartilhar no Insta. Pode compartilhar aonde você quiser. O importante é compartilhem. Ajude-nos a levar a arte cada vez mais longe. Quando você compartilha um vídeo nosso no WhatsApp, automaticamente, essas coisas viralizam. As pessoas vão tendo acesso e, muitas vezes, chega na mão de quem realmente está. De repente, pô, estou precisando fazer uma rosa, cor de rosa, não sei. Aí, de repente, teu vídeo bate lá. Pum! Você mandou. Pô, bacana. Mais uma pessoa para fazer parte do canal. Absorvi o conteúdo gratuitamente. Essa é a nossa ideia. Entendeu? Então, quanto mais vocês puderem nos ajudar. Beleza. E é lógico, não se esquecendo. Se você não for inscrito, de se inscrever no canal. Ah, mas por que eu preciso me inscrever no canal? Porque aí, você se inscrevendo e ativando o sininho, toda semana, quando nós colocarmos vídeos novos, vocês automaticamente recebem a notificação. Aí, vai lá, acompanha o nosso trabalho e nos ajuda fortalecendo a nossa presença aqui no YouTube. Bacana, hein, professor? Show, hein? Lembrando que quando nós começamos aqui, a gente tinha essa ansiedade de poder trazer bastante conteúdo para vocês e estamos conseguindo, né? Nós não sabíamos como, mas sempre a gente conversa aqui em off. Pô, o que a gente vai fazer? O que vai pintar? Então, produzir o conteúdo é muito importante. Manda aí, professor. Claro aí também? Beleza. Bacana. Então, para nós, quanto mais compartilhamento, quanto mais engajamento, poxa, show de bola, galera, sem palavras. Então, ajude-nos, compartilhe nosso conteúdo, se inscreva, ative o sininho, falem de Eduardo Mercenário Marcos Venele para todo mundo. Conteúdo de graça para vocês aqui no YouTube. Beleza, professor, show de bola. Fiz um merchan agora, né? Fala a verdade, mas precisa, né? A gente precisa de engajamento aqui no canal. É o nosso combustível, é a nossa pilha para nós continuarmos trabalhando. Cada pessoa que se inscreve aqui, a gente vibra, fala, pô, legal, o negócio está dando muito certo. Show, hein? Esse fundo da tela rosa. E, lembrando, o professor utilizou vermelho chinês, carminho, branco e alaranjado de carminho. E, em algum momento ali, ele deixou uma nuancezinha, vocês podem ver, de amarelo indiano, para deixar a folhinha mais envelhecida. Agora, ele vem ali com o branco. Já vai jogando as pétalas ali na parte de cima. Olha como ele deixa bem marcado. Já vai arredondando ali. Porque essa não é uma rosa no estilo Marcos Venele. Essa é uma rosa no estilo de Katerine Klein. Show de bola. E, Katerine, é isso aí que vocês estão vendo. Rosas marcadas, bem definidas, de uma beleza única. E que o professor entende do babado, sabe fazer o negócio. Porque fazer as rosas da Katerine Klein nessa levada, meu amigo, já tentei fazer e eu vou te falar que dá um trabalhão, né? Já fiz, inclusive, aqui com o professor. Mas, com o tempo, se treinar, bacaninha, chega lá. Olha, o professor está dando uma misturada ali no branco. Ele está acrescentando um pouquinho do óleo. De óleo para ficar mais molinho. Para deixar mais... Beleza. Para deixar ele mais diluído. Porque ele está meio grosso. Tá. Às vezes, fica, né? A bisnaga fica guardada há muito tempo. A tinta acaba vazando um pouco de óleo ali e ele endurece. Aí tem que passar um pouco... Jogar um pouquinho de óleo de linhaça ali no meio. Foi o que o professor acabou de fazer. Essa é uma coisa que só quem pinta mesmo, né? Com o tempo, vai pegando essa sensibilidade de falar... Pô, essa tinta aqui está um pouco dura. Eu tenho que colocar um pouco mais de óleo de linhaça ou do médium ali para eu poder deixar a tinta mais mole. Olha lá, galera, o sentido da pincelada dele. Para deixar o formatinho da pétala vindo para frente já, fechando ali. Olha que bacana. O miolinho da rosa. Seguindo aí o estilo inconfundível de Caterine Klein. Que bacana essa pincelada, hein? Você já deu um recorte ali da pétala. Tá malando, hein, professor? Show de bola. É muito legal. Galera, eu acho que eu vou colocar o Vinelli sempre que pintar. Ao invés de eu gravar, de eu ficar pintando e gravando ao mesmo tempo, vou convidar o Vinelli para pintar umas paisagens, aí eu gravo paisagem também. Estou brincando. Mas que eu fico numa zona de conforto danada aqui, apreciando o trabalho dele. E só narrando, hein? Show. Show, show, show. Bem marcada. As pinceladas no lugar certo. Dando o formato ali da rosa no melhor estilo da Caterine Klein. E no vídeo tá ficando muito bom. Olha o recorte agora. Que bacana. Show de bola. Como ele vai intercalando. E você vê que ela já vai pulando, saltando ali para fora da tela, né? Olha que bacana, galera. A pincelada, ele solta a mão ali na medida em que ele puxa o pincel. E deixa ali intercaladinho para dar aquele formato de recorte na pétala dobrada ali, ó. Tudo isso é técnica. Técnica que nós conseguimos passar aqui para vocês. Lembrando, vocês vão ver vários outros vídeos de rosas aqui. Tem rosas reduté, tem rosas no estilo do Marcos, que são aquelas rosas mais repolhudas. E agora ele está trabalhando um outro tipo de rosa, que são as rosas no formato da Caterine Klein. Tem o vídeo da rosa amarela, mas o mesmo formato dela também, né? Da Caterine, né? Sim. Acho que tem aqui no vídeo da rosa amarela, também foi baseado no trabalho dela. Só que esse está bem mais fiel à marca, digamos assim, né? O professor fez questão ali de fazer os recortes e as pinceladas bem fortes ali, para dar bastante destaque nas pétalas. Muito legal. Muito bacana. Agora ele vai lá para as pétalas superiores, para fazer o recorte de luz. Muito bom. A pincelada falhada ali, que é uma característica que vai fundindo com a parte do fundo da tela ali que está molhado, ó. O professor puxa, ajuda a dar uma transparência ali na pétala também. Olha que bacana, galera. Tinta sobrando na tela. Falar para vocês, acho que essa tela vai levar uma semana e meia, duas para secar, hein? Quando eu voltar aqui para gravar o próximo vídeo, na TV aqui do Marcos, essa tela, a parte branca ainda vai estar molhada. Que é bastante tinta, bem carregada. Olha agora o efeito que está dando ali, a parte amarela que o professor deixou. E que passava até meio desapercebida, mas agora vocês já olham ali e vocês veem que a pétala está bem amarelada. Olha que show. Muito legal, Marcos. Agora ele puxou a pincelada de fora para dentro. Para dar um formatinho ali e um pouco mais de branco que está incidindo na pétala da frente. Muito bacana. Bem recortada, hein? O professor vai jogar um pouco mais de sombra ali. Ele pegou um outro pincel. Pequenos retoques, né? Bacana. Para deixar mais forte ali o contraste entre luz e sombra. Show. Bem na base ali da dobra da pétala da rosa. Olha como ajuda, galera, a dar ênfase no recorte, ó. Está vendo? Bem na base. Muito legal. Bem na base dos recortes mesmo ali, ó. Olha que bacana. Bem leve, tá? Eu venho leve e tenho que deixar o mão leve porque tem bastante tinta envolvida ali. Muito legal. Que privilégio poder ver um artista que domina a técnica, né? Poder, trazendo aqui para a gente, né? Em primeira mão, esse tipo de trabalho inspirado aí na Caterine. Muito show de bola. Não tinha como passar isso numa revista, né? Só mesmo através dos vídeos. Muito bacana. Sem contar que ele fez o cesto ali de uma tacada só, né? E de uma forma bem objetiva, bem simples até. Mas mostrando que com a pincelada no lugar certo, não precisa de muito esforço. Muito bacana. Marcando um pouco mais ali. Pequenos ajustes. A mão muito leve, tirando um pouco do excesso de tinta. E dando um formato sensacional na rosa. E eu acabo de estralar o meu pé aqui. Eu não sei se o bagulho vai sair no vídeo. Estou assistindo para estralar. Isso aqui não leve sair na rosa. Isso acontece quando eu estou largando seus vídeos aqui. Lá em casa é a zoia. Aqui sou eu mesmo que me sabota. Vamos lá. Olha que bacana, galera. Agora mais incidência de sombra. Acompanhando ali o formato das pétalas. É sensacional, né? É um dos maiores floristas do Brasil, sem dúvida, né? E que privilégio poder acompanhar o teu trabalho aqui, Marcos. Não só como um colega aqui de canal, mas também como um admirador aí da sua arte. Muito legal. Muito show de bola. Olha aí, galera. Que maravilha, hein? Agora essa pétala ficou bem mais expressiva ali também, hein? Quando você pensa que já está acabando, sempre pode melhorar mais um pouco. Sim. Show de bola. Mais alguns recortes. Bonita, né? Olha lá longe. Projetada. Vamos fazer as vermelhas. Vermelhinhas e as folhas, né? Show. Agora o professor vai começar a jogar um pouco... Não, ainda não. Vai jogar? Não, fica à vontade. Aí você é quem manda. Você é o dono aí das rosas. Das rosas aí. Eu só estou aqui narrando. O importante não é o tempo. E sim a gente levar o conteúdo na íntegra com bastante qualidade aí para o pessoal. Que bonito que ficou isso, hein? E essas pinceladas impressionistas aí é sensacional. Sensacional. Estou olhando aqui no vídeo e ela está saltando. E depois a galera vai poder dar uma olhada na hora que... Em determinados momentos aqui do vídeo eu vou estar mais focado, né? Na rosa ali para vocês acompanharem a pincelada, é claro. E quando a câmera distanciar, vocês verão que do lado, ali no canto esquerdo do vídeo, está o vaso com as rosas Reduté. Que foi também um passo a passo que nós fizemos aqui em duas aulas com o Marcos. E aí vocês vão ver a diferença entre a rosa Reduté e essa rosa no estilo da Caterine Klein. E agora o professor vai jogando os recortes ali na rosa que está virada. Que ele tinha feito o fundo com o carmin, um pouquinho de vermelho óxido e também o vermelho chinês. Agora o professor vai jogando a laranjada de cádimo e o vermelho óxido ali fazendo os cortes da rosa virada. Em poucas pinceladas, em pouquíssimas pinceladas, você já vê a rosa virada ali. Sensacional! Sensacional! E esse vermelho com o laranja, hein? Eu vou te falar, está gritando aí, hein? Que coisa linda! Olha isso, pessoal! Esse é um verdadeiro trabalho impressionista. Sexto com rosas vermelhas e rosa no estilo Caterine Klein por Marcos Veneli. É, galera! Muito bonito! Que aula, hein? Que aula! Show! Olha, eu estou olhando aqui o contraste dessas rosas vermelhas com esse fundo, com essas folhas que eu sei que agora você vai jogar uma luz e essa rosa cor de rosa projetada aqui na frente com essas nuances aí amareladas, a pétala mais embelecida, enfim. Show! 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 Lá vai o professor com o pincelzinho, amarelo de cádimo, um pouquinho de branco e um pouquinho de amarelo indiano, fazendo a marcação ali das luzes, das folhas. Muito legal! Bacana! Pincelada do meio para fora, já jogando ali, sempre lembrando, recorte e luz. Fez o recorte, faz a luz do outro lado. Olha como dá volume, deixa a folha dobradinha. Olha que bacana, galera! Show, hein? Show! E o contraste também do amarelo dentro dessas folhas já fala por si só ali junto com as rosas. Que bacana, professor! Pouquíssimo tempo de vídeo, o professor já fez ali vários elementos. Fez o cesto, fez a rosa projetada aqui, as luzes, as folhas, as rosas vermelhas. Sensacional! Sensacional! Que coisa linda! Show, Benelli! Utilizando bastante o amarelo de cádimo com um pouco de indiano e um pouquinho só de branco para jogar ali as luzes no local certo das folhas. Vocês podem ver que o formato da folha também é um formato bem livre, né? Ele segue ali o parâmetro, né? Não pode fugir do desenho da folha, mas a pincelada é solta, bem impressionista. Essa ele fez um pouquinho mais dobrada, show de bola! Show de bola! Olha que bacana, galera! Ele deixa contaminar um pouquinho ali com o vermelho, já puxa também, ele já fica, já emenda ali sem medo de ser feliz. Ele vai escurecer um pouco. Olha que bacana! Show, professor! Muito bom! Muito bom! Mais luz ali, pétalas, folhas aliás, que estão mais jogadas. Bacana isso, hein? Acompanhando ali, agora a luz, ela está incidindo, mas de uma maneira um pouquinho mais fraca, seguindo ali a composição da sombra na parte de trás. Que cesto maravilhoso! E a estrela principal é essa rosa, cor de rosa, se projetando aqui para fora do cesto e também nessa composição de luz e de sombra, fora da tela. Show de bola! Lembrando, o estilo de Katerine Klein. Tranquilo, professor! Faz todos os arremates que forem necessários aí. E o que você quiser acrescentar, temos tempo de sobra aqui para levar um vídeo, uma videoaula de qualidade para todos que nos acompanham e também para quem está chegando agora e vai atender o nosso apelo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o conteúdo e acompanhar o nosso trabalho aqui no YouTube. E também no Facebook, sempre estamos lá, tá? Quando nós postamos alguma coisa no YouTube, automaticamente jogamos no Facebook, todo mundo interligado e aos pouquinhos vamos chegando no Insta também. Olha que show de bola, hein? Bacana, hein, professor? Faça os arremates necessários, sem medo de ser feliz. Pegou agora um pouco ali de verde, ver se com sépia. Vai fazer algumas sombras ali. Ah, galinhos. Galinhos. Vamos fazer uns galhos com uma... Eita, não! Olha lá, você já vê ali até o espinho do galho. Você é embaçado, hein, Veneres? Dá uma pincelada, já parece o espinho ali. Olha que sensacional isso. Ele não esquece dos detalhes, hein? E nas referências da Caterine, geralmente tem também os galinhos. Olha que bonito, pessoal. Que composição bacana. Agora eu vou fazer uma coisa pra me arriscar. É? Ah! Aí sim! Prenda a respiração e ele vai fazer a alça do cesto. Olha isso. É muita ousadia. Isso tem que prender a respiração. Isso tem que prender a respiração. Aí que se separam os homens e os meninos, hein? Poxa vida! Essa daí você surpreendeu. Eu não esperava que você fosse fazer uma alça do cesto nessa altura do campeonato. Passou o pincel por cima da alça vermelha e ele não tá nem aí. Olha isso, galera. Ao vivaço. Vocês vão ver. É lógico. Vai estar gravado. Mas eu estou vendo aqui ao vivo esse negócio todo acontecer. Já tava tudo muito bom e aí ele vai lá e fala, vou fazer a alça do cesto. E pá! Tá fazendo a alça do cesto. Acho que nem tinha na referência, mas aí ele resolveu fazer. Fez ali a lá prima e agora vai começar a jogar as luzes ali. Olha isso. Show de bola. Show. E pra fazer essa alça ele usou o sépia e o vermelho óxido transparente. Deixou as pinceladas falhadas. Caterine também fazia muito isso. E agora ele vem trabalhando com o pincel ali pra fazer a luz. Nossa, já tá o contraste da luz e da sombra. Sensacional. Lembrando que o professor está utilizando o pincel com as cerdas bem juntinhas. Porque senão não dá pra dar esse efeito. E nós temos um vídeo aqui no canal onde eu ensino como fazer a limpeza dos pincéis de maneira correta pra que você possa dar vida longa, longa ao seu material. E os pincéis, mesmo os mais antiguinhos, eles ficam ali com as cerdas juntinhas. Olha isso, pessoal. Contraste na parte em que tá pegando a sombra. Aí o bambuzinho ali, o arco vira e bate a luz. Show de bola isso, hein, Vener? Que bacana. Que bacana. Você surpreendeu agora? Não esperava por isso não, viu? Mas tudo bem. Se tratando de Marcos Veneri, a gente pode esperar essas novidades. Afinal, como ele mesmo já falou, quando pensa que tá acabando... Pois é. Ele vai lá e resolve fazer mais alguma coisa. Show de bola. Mais alguns arrematos ali na rosa se projetando ali. Como é que tá ali? Afastou-se um pouco, vai dar uma olhada. Volta pra fazer mais alguma coisa. Tá contigo aí. Tá olhando a obra. Foi feito que deu no vídeo, né? Deu legal, né? Tá bacana, né? Show de bola. Vai fazer mais algum arremate aí? Voltou pra cadeira. Se quiser que faz uma gotinha só pra... Fica à vontade. Pode fazer as gotinhas se quiser jogar alguma pétala, alguma coisa aí. Você que sabe. Tá na tua mão. Eu arrumando pra cabeça dele aqui, né? Bom, já tava terminando o vídeo. Não estava nada combinado. Vocês podem até duvidar de mim aqui na locução. Ele surpreendeu até a mim na hora que ele fez esse arco aí. Do nada, do nada. Ele fez essa alça do cesto. Agora ele resolveu jogar uma gotinha ali, ó. Bem na ponta. Bem carregado de tinta. Ele vai fazer uma gotinha bem transparente ali, ó. Já jogou o fundo. Agora ele vem na fundo da base. Bacana. E agora com a luz nos locais corretos. Na base. Acompanhando o fundo escuro. E depois um pequeno arremate de branco. Mais um pouquinho. Beleza? Pra dar um pouco mais de ênfase. E agora aquelas pontinhas que já dão o volume da gota. Sensacional, hein? Sensacional, professor. Já ficou muito bacana. Show de bola. Show de bola. Beleza. Muito bonito, hein? Bacana mesmo, hein? Cesto com rosas vermelhas e cor de rosa por Marcos Veneli. Sensacional. O que você vai fazer? Eita! Ó! Vai jogar uma pétala ali. Tá carregada de tinta ali, hein, galera? Tem que ter muito estilo pra poder fazer isso na tela carregadaça. Mas olha, que bacana. As pétalas caídas ali. Show, professor. Show, hein? Jogou o fundo com carmin e um pouquinho de vermelho chinês. Agora ele joga ali a luz com o branco. Deixa as pétalas bem transparentes ali. Caídas no chão. E ali uma pétala vermelha e uma pétala da rosa que está aqui na frente. Cor de rosa, outra vermelha. Já deu outra cara também na composição, hein? Sensacional. Sensacional. Porque preenche, né? Um pouco a frente aqui da tela. Show de bola. Eu que arrumei pra cabeça, né? Pedir pra você fazer isso aqui. Não, tá. Já que você inventou, né? Então a gente tem que pedir pra fazer também algumas coisas, né? Fez a gotinha. Sensacional, professor. Que aula, hein? Agora vai fazer uma pequena sombra ali das pétalas. Provavelmente. Olha, galera. Só uma puxada de pincel e a sombra já tá ali. Tá vendo? Na base, ó. Cerdas juntinhas do pincel. Não vou falar novamente que nós temos um vídeo que ensina como limpar pincéis aqui no canal. E olha aí, ó. A importância. Olha como já deixa a sombra certinha aqui no vídeo. Tá sensacional. Sensacional. Um pouquinho de branco. Vai dar mais um pouco de ênfase ali na claridade. Ficou bem dobrada. Ficou muito bonito, hein, Belém? Essas pétalas dobradinhas aí no estilo da Caterine. Show de bola. Posso finalizar? Ele é metódico, ele é óbvio. Acho que sim. Sensacional, professor. Galera, é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo onde nós pudemos acompanhar um trabalho sensacional, dinâmico, muito bem elaborado pelo professor Marcos Veneli. Porém, fugindo um pouco do estilo dele, que é o estilo das rosas mais repolhudinhas, ele deu aqui uma aula de como fazer um cesto com rosas à la Caterine Klein. Galera, muito obrigado para quem nos acompanhou até o final. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o nosso conteúdo. E você que já é inscrito, também compartilhe o nosso conteúdo e contem com a gente. Aqui toda semana tem novidade, Eduardo Merceneiro e Marcos Veneli trazendo vídeos de qualidade para vocês. Muito obrigado, um beijão, tamo junto, valeu!